Olá meus amores, tudo bom? Então hoje nós vamos contar pra vocês tudo o que nos serve no nosso cabelo, a transformação inteira. Ontem eu também postei uma foto no Instagram perguntando as dúvidas que vocês tinham, essas coisas assim, o que vocês queriam saber a mais além da transformação. E vocês deixaram as dúvidas e no final desse vídeo eu vou pegar umas 10, 15 assim, as mais legais, mais criativas e responder pra vocês. Então, logo que a gente chegou no salão, a primeira coisa que a cabeleireira fez foi passar o Decap Color, porque vocês sabem que nós tínhamos tinta preta azulada, tinta não, shampoo preta azulada no cabelo, tonalizante e ele já tinha dado uma desbotada, mas a cabeleireira preferiu passar o Decap Color pra dar aquela limpada no cabelo. Aí, depois disso, ela pegou a tinta da Magihel 7.4 e passou no comprimento do cabelo, deixou uma meia hora e depois passou na raiz. Só que nossa raiz, como ela era virgem, ela tem o cabelo virgem, ela abriu muito rápido. Então, o cabelo ficou escuro ainda, totalmente escuro, e a raiz ficou bem laranjinha, porque a raiz pegou a cor real da tinta. Aí, minha cabeleira viu que a raiz tinha ficado mais clara que o comprimento e resolveu fazer uma shampoozada, shampoozada, eu acho que é assim que chama, que é pó descolorante, mas shampoo, sem oxigenada. é só misturar tudo e lavar o cabelo assim, normalmente, como se você estivesse assim, lavando com shampoo normal. É. Aí, dá uma leve descolorida, mas não agride tanto. E depois, o que nós fizemos? Nós pegamos a 7.4 da Celso Camura, que ela é um pouco mais, é... avermelhada, assim, do que a da Magihel, e passamos no comprimento do cabelo, deixamos uma meia hora de novo e depois passamos na raiz. Aí, depois de todo esse processo, deu 3, 4 dias, nós voltamos lá na cabeleira e ela viu que já tinha crescido um dedo de cabelo. Sim, nossa raiz estava preta já, gente. Tipo, ela ficou assim, não, é mentira, é mentira que isso está acontecendo, mentira. Então, nós combinamos de escurecer um pouquinho o cabelo pra não ficar, assim, muito chamativa a raiz preta com o cabelo laranjinha. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos uma tinta cobre, passamos na raiz e deixamos na raiz mais ou menos uns 20 minutos. Aí, depois, nós passamos no comprimento, porque como a raiz estava um pouquinho mais clara, ela conseguiu pegar muito melhor a tinta cobre. Eu fiz luzes, assim, em todo o cabelo, só que daqui mais ou menos pra baixo. Eu não fiz desde a raiz, porque senão ia resultar mais ainda o preto, né? E aí, meu cabelo ficou um pouquinho mais claro porque ele tem esses relances que está meio loiro, meio dourado, ó. Não sei se vai dar pra ver muito bem em vídeo, mas ele está cheio de luzes bem fininhas. E eu, depois que ela fez, eu não quis fazer porque eu achei que não tinha necessidade. Porque como eu já tinha essas luzes do Sun-in que eu falei que é um produto que clarei em casa, não tinha necessidade. Eu fiquei com medo de ficar muito pro loiro, porque eu já tinha algumas luzes no cabelo, entendeu? É, e eu não usei esse Sun-in, só ela que usou. Eu não tinha usado por isso que eu fiz as luzes. Então, foi esse procedimento que nós usamos no nosso cabelo. Nós vamos deixar o telefone do salão, as tintas que nós usamos, tudo no blog, que vai ficar aqui embaixo. Então, entrem lá e confiram tudo. Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo também. Mas agora, nós vamos pegar o meu Instagram, que vocês deixaram as perguntas lá. E eu separei algumas pra esclarecer dúvidas de vocês. Porém, eu fiz um esquema diferente pra ninguém ficar de fora. Eu vi que muita gente fez pergunta repetida. Então, o que eu fiz? Eu peguei a pergunta, peguei o nome de todo mundo que fez essa pergunta e vou falar o nome e mandar beijo pra todas. Isso, porque aí a gente responde todo mundo, fala o nome de todo mundo, mas não responde várias perguntas repetidas. Então, a primeira pergunta foi feita pela Gabi Maial. Beijo, Gabi. Pela Gabi Tavares, 29. Pela Thaís, underline Caroline. Pela Ana Beatriz, underline Tissu, T-S-U. Pela Beatriz, underline Ribeiro. E pela Amanda Pintinha. Beijo, meninas. Obrigada pela pergunta. E a pergunta foi, por que vocês quiseram pintar? Então, foi assim, há uns 5, 6 meses atrás, a minha irmã começou a ficar com essa ideia de que queria virar ruiva, queria virar ruiva, e eu nem tava ligando. Ela falava, e eu falava, tipo, ah, tá, tá bom. Aí eu comecei com essa ideia de, ah, quero ser ruiva, quero ser ruiva, quero ser ruiva. Até leitoras fizeram umas montagens pra mim com cabelo ruivo. Eu postava no Instagram, todo mundo me dava a maior força, falando, vira ruiva, vira ruiva, vira ruiva. Porém, eu sempre soube que é muito trabalhoso virar ruiva. Então, eu tava meio, assim, que tomando coragem. Aí, um dia, nós estávamos nesse salão que nós fizemos o nosso cabelo, e a irmã comentou, ah, eu queria tanto virar ruiva, e eu, tipo, nem ligando, assim. Aí, a nossa cabeleireira falou, vocês querem? Eu vou fazer o cabelo de vocês ruivo. Aí, eu falei, opa. Sabe, tipo, quando a ideia começou a se tornar real, assim, eu falei, opa, também quero. Segunda pergunta. Foi feita pela Carolina BP. Vocês fizeram o processo todo em um dia? Beija, Carol. Não. Todos esses processos, né, que nós falamos, nós fizemos em três dias. Um em cada dia. Terceira pergunta. Foi feita pela Julia F. Vitória e pela Mari S. Z. Souza. Em quem vocês se inspiraram para mudar o cabelo? Beijo, meninas. Obrigada pela pergunta. Nós pegávamos fotos na internet de vários cabelos laranjinhas e era nisso que a gente se inspirava. Quarta pergunta. No início, o cabelo de vocês era meio loiro, depois foi pro preto e agora tá ruivo. Isso não estraga? Quem fez essa pergunta, assim, de estragar o cabelo foi a Ana C. Campagnolo, a Lívia Perismo 2 e a Lilica Keiko. Beijo, meninas. E, assim, estraga. Qualquer química que você faz no seu cabelo estraga. Só que tem que cuidar. E nós fizemos essas químicas em um tempo muito longo. Foram em mais ou menos mais de dois anos. Então não é assim que todo mês a gente muda o cabelo e essas coisas, assim. Quinta pergunta. Quem decidiu pintar primeiro? As duas concordaram? Quem fez essa pergunta foi a Jennifer Correa 1, a Gabi Barron e a Ju Underline Beatriz. Beijo, meninas. E como nós respondemos na pergunta passada, eu que decidi pintar primeiro. Acho que eu decidi pintar, assim, uns... 6, 7 meses antes. Sexta pergunta. Vocês não têm problemas em ter cores iguais de cabelo? Não incomoda vocês? Quem fez esse tipo de pergunta foi a Universo Coisas de Meninas, a Pretinha Underline e a Julie Underline Macho. Eu acho que é assim que fala. Super beijo pra vocês. Beijo, meninas. E não, eu não vejo problema. Assim, a gente não pinta igual porque é obrigação pintar igual. Como eu disse, o Ruivo eu queria e minha irmã acabou querendo também, então ela pintou. Mas mesmo que ela não quisesse pintar, eu ia pintar porque, assim, não tem nada a ver. Ah, vocês são gêmeas, vocês têm que ficar o cabelo igual e não sei o que lá. Sétima pergunta. Em que cor vocês querem chegar? Quem fez essa foi a Grazi Underline. Beijo, Grazi. E o Ruivo Laranjinha. Isso, só que com a raiz, com o fundo do cabelo escuro. Eu não quero fazer o Ruivo Laranja desde a raiz assim porque vai dar muito trabalho, o cabelo cresce rápido. Oitava pergunta. Estão gostando da mudança de visual? Quem fez essa pergunta foi a Raiza Parra. Beijo. Ela é a nossa manicure, meu contato. Ela é lá do salão. E sim, nós estamos gostando muito. Eu não esperava que todo mundo fosse gostar. Eu não recebi uma crítica até hoje de Ah, eu preferia você de cabelo preto. Todo mundo falou que preferiu a gente com esse tom de cabelo que iluminou mais o nosso rosto. Então nós estamos amando. Nona pergunta. E quem fez foi a Juju Underline Coque. C-O-C. Beijo, Ju. E a pergunta dela foi Você acha que o cabelo ruivo fica bem em negras? Sim. Particularmente em negras eu prefiro o cabelo mais puxado pro vermelho. Eu acho tão lindo quem é negra tem o cabelo vermelho assim, sabe? Eu acho que fica a coisa mais linda. Mas eu acho que qualquer tom de cabelo fica bom. Se você tá gostando do seu cabelo em você, tá bom. Décima pergunta. Já pensaram fazer algo mais colorido? Quem perguntou esse tipo de pergunta assim de cabelo colorido foi a Dressa Underline Goka e a é Letizias. Beijo, meninas. E... Sim. Quando eu tinha cabelo preto eu queria muito fazer umas mechas azuis. Sabe, tipo, aquele azul mais mara, assim? Queria muito. E agora com o cabelo ruivo eu penso às vezes em fazer umas mechas meio amarelas com laranja com vermelho fazer uma coisa bem doida no cabelo. Eu espero ter coragem um dia. Eu já não tenho tanta vontade de deixar o cabelo colorido. Eu acho que umas luzes umas mechas e ia ficar legal mas eu tenho... não sei, assim eu tenho medo de enjoar, sabe? Minha última pergunta é da Esther Marques de Queiroz. Beijo, Esther. E ela perguntou sobre os cuidados especiais para manter a cor e a hidratação. Então, acho que a cor é difícil manter assim sem ter que tonalizar de novo essas coisas porque desbota muito. Pelo menos de 15, 15 dias fazer uma boa hidratação no cabelo e fazer uma selagem essas coisas que ajudam bastante o fio se recuperar por dentro assim também não só na aparência ele ficar forte e essas coisas. E agora nós vamos mandar beijos para algumas meninas que também perguntaram só que foi pergunta de tonalizante o que a gente fez no cabelo que a gente respondeu no comecinho do vídeo. Então vamos lá. Foi a Adriane Morena beijo a Karen Lee beijo a Lu Underline e a Anderline Pa beijo a Gabis Underline Pires 18 beijo a Fabiane Rosa beijo meu Deus tudo beijo a Underline e Parra Guirre 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 beijo a Sofia Monteiro beijo a ou ou não sei HD HN DBS beijo a Kika MS BG beijo e a Laura Anderline Maceu beijo beijo meninas super obrigada pelas perguntas muito obrigada por terem ido lá no Instagram e deixado as perguntas de vocês então o vídeo foi esse meus amores eu espero muito que nós tenhamos conseguido esclarecer as dúvidas de vocês qualquer dúvida que sobrou pode deixar lá no blog ou então aqui embaixo que nós vamos responder com o maior prazer se você gostou do vídeo não se esqueça de clicar em gostei pra ajudar na divulgação se inscrever no canal e tudo isso que vocês já sabem não se esqueça que nós vamos deixar o telefone e a fanpage do salão pra quem se interessar e quiser ligar pra tirar mais dúvidas e falar com uma cabeleira assim profissional isso um super beijo e até o próximo vídeo tchau